Olá meus amigos que acompanham o canal do Carreirinha dos Teclados, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu fui desafiado, teve um amigo aí que me desafiou, o nome dele é Isaías Nordestino, ele me desafiou mas eu também vou desafiar ele, vou mandar um desafio para ele, e o desafio que ele me mandou foi fazer a montagem de um ritmo, lembrando eu não sou profissional de programar ritmos, mas eu vou tentar fazer o ritmo pouco parecido, não igualmente o ritmo que ele me mandou, e lembrando também que ele tem um canal no Youtube, o nome do canal dele é Isaías Nordestino, passa lá, se inscreve, deixa aquele like para fortalecer, e eu vou mostrar o ritmo que ele me mandou esse desafio, procurar bem aqui. Pois o ritmo é esse, eu vou tentar fazer um pouco parecido, viu, não vai ser igualmente logo, porque esse teclado não tem muitos recursos, é um teclado um pouco antigo, 550, e esse ritmo que está sendo tocado aqui, a gente vê que é uma qualidade ótima, né, então eu vou tentar fazer do meu jeito, e tentar imitar um pouco esse ritmo, viu, se prepare Isaías Nordestino, também que eu vou mandar um desafio para você, viu, se prepare, pois vou tentar fazer o ritmo agora, viu, vou puxar a câmera do celular mais para a frontal do teclado, beleza, vou começar a fazer o ritmo, vou começar a fazer o ritmo, vou começar a fazer o ritmo, abrir a memória do teclado, é, pedal, a gente vê que ele é um pedal reto, E aí E aí E aí E aí E aí Vou contizar logo para ficar levando logo certo, depois é só voltar e contizar todos que já fica no ponto, tem um simbol também, tem esse coisinha aqui também, agora vem a caixa, percussão se tiver colocar mesmo só a caixa, começa com a caixa, agora vem o contrabaixo, agora o bicho vai começar a pegar, tentar pegar aqui, na verdade eu nem peguei o pão dessa música. Música 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 Mais ou menos assim o contrabaixo. Música Vou apagar bem aqui, parece que ele segura mais o contrabaixo, segura mais na nota Dó. Música É mais ou menos assim agora a guitarra, vou tentar escutar um pouco. Música 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 E ela por baixo, tem tipo uma guitarra assim, para dar mais o... para ficar... Música Música É mais ou menos assim, agora o órgão. Música 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 Agora vou montar os instrumentos logo da variação. Música 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 Agora a outra guitarra. Logo. É mais ou menos isso. Agora é o 0109. Agora a frase, galera. A frase aqui que é complicada. Agora aqui. Bicho, agora pega porque a frase... Agora eu vou tentar quantizar um por um. Primeiro da variação. Vai um. Segundo. Terceiro. Quatro. Quinto. Sexto. E sétimo. São sete instrumentos gravados na variação agora. Tomara que fique um pouco parecido. Se prepare, viu Isaías. Porque você vai ser desafiado também. Vou lhe mandar um desafio. Agora. Lembrando, eu vou puxar a caixa um pouco. Um pitch. Um pitch. Um pitch bem. Putei. Puxei. Um pitch bem. 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 Vou abaixar aqui um pouco os instrumentos que eu sei que estão alterados. Ixi, a guitarra está em 100. Vou botar ela em 50 e 50. A outra vou deixar em 60. Porque é. Tem. O órgão. Vou abaixar de acordo. Vou soltar o hit. E a frase. É galera. A frase tem que ajeitar. Não ficou legal não. Agora eu volto a quantizar. Lembrando que eu estou quantizando a frase em 32. Para ver se ela fica um pouco bem rápida. Não salvei os instrumentos naquela hora. A guitarra era em 50. E a segunda guitarra era em 60. É. Um instrumento. Um instrumento. Ah... Vou soltar o ritmo. Se inscreva no canal Vou tentar fazer essa música bem aqui até que a frase ficou mais ou menos Vou tentar pegar o solo aqui E aí Pois é galera agora vou fazer o solo Vou voltar para a frontal do celular de novo Depois que eu terminei de fazer o ritmo Agora eu vou tentar fazer o solo dessa música Em cima desse ritmo Então é Ré menor Vamos lá Ré menor Pois é meu amigo Isaías Norrestino O desafio que você me passou Fiz aqui Não foi exatamente o ritmo parecido Mas eu tentei imitar um pouco Mas se prepare O desafio para você está indo Eu já sei qual é o desafio que eu vou lhe mandar E galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até no final Quero agradecer Cada um de vocês que é inscrito No nosso canal aqui Se puder se inscrever Deixar aquele like Vou agradecer muito Gratidão a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo